Direto da redação Estou recebendo aqui virtualmente nos estúdios do Viu Digital o ex-superintendente da Polícia Federal, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro e ex-deputado federal Marcelo Itagiba, que esse ano é pré-candidato ao Senado. Deixa eu dar o bom dia aqui. Deputado, posso chamá-lo ainda assim porque é tão recente o exercício do mandato parlamentar que me permite fazê-lo. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, prazer enorme estar com vocês. E eu sempre digo o seguinte, deputado foi um momento na minha vida. Eu, na verdade, sou por concurso público delegado de Polícia Federal. Então, acho que o título que vai me acompanhar pelo resto da minha vida, por ter sido concursado e exercido essa atividade por mais de 30 anos, é de delegado. Mas recebo também o título de deputado com muita satisfação porque pude representar o povo do nosso Estado no Congresso Nacional, Roberto. Perfeito, perfeito. Delegado. Deixa eu chamá-lo de delegado, vai ser delegado Marcelo Itagiba. Marcelo, você tem uma identificação muito grande aqui pela região. Permite chamá-lo assim de você porque ainda é tão jovem, é uma aparência tão jovial que nos dá essa liberdade. Mas tem uma identificação muito grande aqui com o norte do Estado do Rio de Janeiro porque a sua família é de Macaé, seu pai é nome, leva nome, dá nome ao Fórum de Macaé, não é isso mesmo? Foi inaugurado, acompanhei como repórter pela inauguração do Fórum da cidade de Macaé. E tem nome de praça ou de rua com o nome do seu pai, não tem? Em Macaé? Também. E tem um busto também na chamada Rua da Praia, que fica em frente à sede ali da Prefeitura, que foi uma avenida construída por ele na década de 30. Meu pai foi prefeito da cidade de Macaé na década de 30. E eu tive dois irmãos nascidos em Macaé, já falecidos, o Cláudio Piano e o Sérgio, que nasceram em Macaé. Então a nossa ligação com o Macaé é muito íntima, muito próxima e muito querida, ou seja, com toda a região do nosso norte fluminense. O senhor é pré-candidato ao Senado na eleição deste ano pelo Avante. Já foi deputado, já foi secretário de Segurança do Estado, delegado de Polícia e superintendente da Polícia Federal. Nessa trajetória, o Rio de Janeiro tem dois senadores, tem a representação de dois senadores. Na eleição deste ano vai eleger um senador. Então o senhor estará disputando uma vaga que cabe ao Estado do Rio de Janeiro. O senhor acha que a segurança pública estará na pauta do Senado na próxima legislatura ou ela deve constar na pauta desde agora? Primeiramente, é importante a gente frisar que eu recebi um convite do candidato, pré-candidato à presidência da República pelo Avante, André Janones, para ser o candidato ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro, o que muito me honrou. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro precisa de uma representação forte no Senado. E como você mesmo coloca, a segurança pública é sempre um problema fundamental no nosso Estado. E ela tem que estar presente nas discussões do Congresso Nacional. Seja na forma de realização desse enfrentamento à criminalidade, seja na alteração de legislação que permita que os bandidos permaneçam mais tempo nas cadeias, seja na forma de verbas que podem ser destinadas tanto à Polícia Civil como à Polícia Militar e ao sistema penitenciário, para que a gente possa ter uma melhor segurança no nosso Estado. Então eu acho que sim, está na pauta do Congresso Nacional, está na pauta do Senado Federal e nós precisamos discutir essa questão no Congresso. Marcelo Itagiva, delegado de Polícia, ex-deputado federal e secretário de Segurança Pública, para você que está no rádio, é com quem estou conversando aqui no direto da redação, nessa entrevista. Delegado, agora uma outra situação também que eu gostaria que o senhor analisasse com relação ao nosso Estado, particularmente em Rio de Janeiro, que é com relação à atual política de segurança, que é a ocupação, a retomada de comunidades. O senhor acredita nesse tipo de estratégia de política de segurança? Eu acredito em política de segurança pública. Eu não acredito em política na segurança pública. E essa é a grande diferença. Nós já tivemos a política na segurança pública, agindo nas chamadas UPPs, que fizeram com que o projeto fracassasse, porque fizeram uso político de um instrumento de segurança pública. Então só há uma forma de você libertar as comunidades do julgo do tráfico. É efetivamente combatendo o tráfico, o traficante fortemente armado. Essas limitações que o Supremo Tribunal Federal quer nos impor, de fazer com que a polícia não possa coibir o tráfico, não possa coibir o tráfico de armamento, que não possa coibir os criminosos, é muito nefasta para a segurança pública do nosso Estado. Então eu acho que é importante a gente discutir essa questão e fazer o enfrentamento da criminalidade e tirar os bandidos de circulação. Eu acho que tem que se colocar uma força-tarefa, como eu já propus no passado, uma força-tarefa composta de todos aqueles que têm corresponsabilidade na segurança nacional e na segurança pública em nosso Estado para agir de forma integrada no combate a esses traficantes, desarmando os traficantes e milicianos e retomando essas comunidades para o Estado, para que a população possa ter tranquilidade, para viver uma vida em paz, sem estar submetida a quem quer que seja. Delegado, agora tem um outro fator também, que é o seguinte, é a interiorização da violência, porque as facções criminosas e até milicianos, eles já estão se interiorizando. Nós temos comunidades em Macaé, temos comunidades em Ri das Ostras, em Cabo Frio, Arraial do Cabo, até cidades como Kissamã, que são disputadas hoje por facções criminosas, ou entre facções criminosas ligadas ao tráfico, ou disputadas por facções criminosas e por milicianos, por domínio de território. Deputado, eu queria saber o seguinte, como aportar investimento, como conseguir conter a violência nos centros urbanos e, ao mesmo tempo, evitar que essa mancha criminosa, ela se interiorize? Eu acho que você colocou muito bem essa questão. Quando se fez aquela política de UPP na cidade do Rio de Janeiro, uma política fracassada, porque, na verdade, foi o uso político de um instrumento de segurança pública, as facções criminosas, num dado momento, fizeram uma migração para o interior do Estado. Por quê? Porque houve falta de integração, houve falta de planejamento. ao mesmo tempo que se combatia na cidade do Rio de Janeiro, deveria ter sido feita uma estratégia para evitar que essas facções fossem para o interior do Estado. E não é só no Norte, não. No Sul Fluminense também, na própria região de Angra dos Reis, hoje também está submetida ao tráfico, Paraty também, ou seja, foi uma falta de planejamento, fazendo com que as pessoas saíssem no dado momento. naquelas localidades onde se encontravam no Rio de Janeiro e fossem ampliando e conquistando novos territórios. Então é preciso fazer uma estratégia com inteligência que permita desarticular esses grupos, não só na capital, mas evitando que eles continuem a ampliar os seus domínios no interior do Estado. Porque senão nós viraremos um marco do Estado, ao invés de sermos um Estado em defesa da população e do cidadão. Estou conversando aqui com o delegado Marcelo Itajiba, ex-secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, ex-deputado federal, ex-superintendente da Polícia Federal, e que este ano é pré-candidato ao Senado pelo Avante. Eu gostaria que o senhor analisasse para mim agora aqui o seguinte, como o senhor avalia a representação do Rio de Janeiro no Senado Federal, em que temos dois senadores? O senhor acha que o Rio de Janeiro está sendo representado à altura da importância do Estado no Senado Federal? Na verdade, nós temos três senadores. Cada Estado possui três senadores. Três senadores, perdão. Exato. Nós estamos renovando o mandato de um, porque, na verdade, é um terço e dois terços as eleições para o Senado. Então, no momento, nós estamos renovando uma cadeira que é de um grande jogador de futebol, um craque da bola, mas que, no Senado, parece que não joga lá esse bolão. Então, eu acho que a gente tem uma representatividade hoje de um suplente de senador, que assumiu a varra do Arolde, ou seja, não foi efetivamente eleito no voto direto, e sim como suplente do Arolde Oliveira, que veio a falecer no exercício do mandato. Nós temos um outro senador, como eu já mencionei, que é bom de bola, mas não é bom de Senado. E temos um outro senador que, na verdade, não exerce. O cargo de senador exerce, sim, a função de filho do Presidente da República. Então, nós precisamos ter gente no Senado que possa defender o nosso Estado, que se dedique exclusivamente ao Senado Federal e que possa, no Senado, fazer as lutas que são necessárias na defesa dos interesses do Estado. Porque os senadores representam as unidades da federação. E ali é o equilíbrio que se deve ter numa casa do Parlamento. É importante, porque o Senado é uma casa de revisão das paixões que muitas vezes são colocadas nas legislações da Câmara dos Deputados e precisam de uma reavaliação por parte dos senadores. Veja bem que interessante. São três cargos no Brasil que exigem 35 anos ou mais. É o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Ministro do Supremo e também o cargo de senador. Quem está mandando um abraço para o senhor agora aqui é o ex-deputado Glauco Lopes, filho do ex-prefeito Silvio Lopes. Ele está dizendo o seguinte, está lembrando que o Fórum de Macaia foi inaugurado pelo pai dele quando prefeito. O senhor foi lá, a cerimônia foi lá. O Silvio Lopes era prefeito, ele está lembrando aqui. Está aqui. É verdade, grande amigo Silvio, grande Glauco, parceiros queridos. Militamos juntos no PSDB no passado. E quando o Fórum foi inaugurado, o presidente era o desembargador Pachá e o prefeito era o Silvio em Macaia. Foi uma cerimônia muito bonita que muito me emocionou, emocionou toda a família ter o Fórum de Macaia com o nome do papai, desembargador Ivair Nogueira Itajiba. E ele está lembrando que o terreno, na época, foi até doado pela Prefeitura, então foi uma parceria entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça e Macaia com isso aí ganhou o Fórum. Perfeito. Delegado Marcelo Itajiba, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no direto da redação e desejar boa sorte na sua caminhada e rumo ao Senado, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, foi um prazer falar com você. Espero que a gente possa repetir isso várias vezes, porque há questões fundamentais a serem discutidas sobre o norte do Estado, principalmente sobre Macaia e Campos. Vamos ter em breve o julgamento da ação direta de impuncionalidade da questão dos royalties e essa luta precisa ser travada também no Congresso Nacional. E eu quero estar no Congresso Nacional para poder defender essas bandeiras, como eu fiz, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, o meu voto em separado na Câmara dos Deputados, contrária a essa modificação na legislação que pretende assaltar os cofres do Estado do Rio de Janeiro e diminuir os royalties para Campos, de Macaé e para o resto do Estado. Muito obrigado, delegado Marcelo Itajiba, participando aqui do programa direto da redação ao vivo nesta terça-feira, dia 7 de junho. Legenda Adriana Zanotto